Ai, ó, descendo o muro lá, vim rasgando, ó. Olha isso. Aê, chão. Você tá tocando nisso? Você não tá botando o zinho nessa borda do telefone, não? Você quer chingue ele, eu não sei, moço. Tá com medo do trem? É, ó, olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.